Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer uma leitura muito interessante para vocês, leitura do Instituto Liberal de São Paulo, escrito por Marcelo Faria, o presidente, fundador do Instituto Liberal de São Paulo. Essa leitura, para quem acompanhou o Roda Viva dessa semana, eles entrevistaram o Ciro Gomes e uma das coisas que ele falou é 5 brasileiros somam a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E, bom, o Marcelo fez um artigo sobre essa frase, ela é uma farsa e no decorrer da leitura vai ficar claro e no final eu faço os meus comuns comentários. Comuns? Comuns fica ruim, né? Meus, sei lá, meus cotidianos, recorrentes, familiares, meus familiares comentários. Então, eu vou começar a leitura. Esse artigo foi publicado no dia 11 de maio de 2018. Desmascarando Ciro Gomes e a farsa dos 5 brasileiros que têm a fortuna de 100 milhões de brasileiros. Em discurso realizado no último dia 8 de maio, em evento organizado pela Frente Nacional de Prefeitos, o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, afirmou que 5 brasileiros somam a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Um exemplo da grande desigualdade de renda no Brasil. No caso de Ciro Gomes, a afirmação possui um contexto. Por mais de uma oportunidade, o pré-candidato do PDT destacou a necessidade de mais impostos sobre os mais ricos. Especialmente a elevação do imposto sobre herança. Dessa forma, analisaremos não apenas a afirmação sobre a fortuna dos 5 brasileiros, mas também se eventual elevação de impostos atingiria estas pessoas. Número 1. A péssima origem da informação sobre a riqueza dos brasileiros. A fonte dessa ideia, amplamente divulgada pela mídia, é a ONG inglesa Oxfam. Basta acessar o site da sede brasileira da ONG, disponível aqui na descrição do vídeo, para anotar o viés pró-esquerda da instituição. Ela defende a maior intervenção do Estado na economia para combater a desigualdade e a ampliação dos gastos estatais em nome dos direitos sociais. A fonte do dado, portanto, já possui um claro viés. Entretanto, há problemas maiores. Se você consultar a página 32 do relatório da Oxfam, disponível aqui na descrição do vídeo também, verá que a fonte da informação sobre a riqueza dos brasileiros é o Credit Suisse. Para ser mais preciso, de acordo com a nota 78 do relatório, na página 89, é um cálculo da Oxfam com base nos dados do informe de 2016 do banco Credit Suisse, Global Wealth Databook 2016, e da lista Forbes, The World's Billionaires. Dessa forma, temos que checar como o Credit Suisse calculou a riqueza dos brasileiros, uma informação que o governo não possui, dado que tributa majoritariamente renda, estimável por meio da PNAD e medível com dados do imposto de renda, e não estoque de ativos, IPTU sobre imóveis e IPVA sobre automóveis, são exceções. E o que descobrimos ao consultar o Global Wealth Databook 2016, disponível na descrição do vídeo? Ao verificar as páginas 9 e 10 do relatório, descobrimos que o levantamento é feito com base em informações incompletas. Para completar, conforme os autores do estudo do Credit Suisse mencionam, na página 4, nenhum país do mundo possui uma fonte de informação completa sobre riqueza pessoal, e muitos países de renda média ou baixa, possuem poucas evidências diretas. Na página seguinte, descobrimos que somente 23 países possuem dados completos, somente sobre riqueza financeira e não financeira. Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, entre outros. Outros 25 países, incluindo o Brasil, não possuem dados sobre a riqueza não financeira do setor privado, e, portanto, são exibidos como países com dados incompletos no relatório. Para preencher esta lacuna, os autores utilizaram uma análise econométrica, ou seja, uma estimativa. Por fim, os autores do estudo do Credit Suisse admitem, na página 8, que o estudo da riqueza familiar global ainda está em sua infância. E, ironicamente, o relatório da Oxfam Brasil admite que, no Brasil, não é possível abordar o tema da riqueza sem considerar prioritariamente o patrimônio não financeiro. Do total da riqueza média da população, 68% é composto por patrimônio não financeiro, como terras, imóveis e outros bens. Mas adivinha a fonte desse dado? Sim, ele foi tirado da estimativa do Credit Suisse. Ou seja, a Oxfam utiliza como fonte um estudo que admite não possuir todas as informações para determinar a riqueza dos brasileiros. Mas fica ainda pior. Lembra que o estudo do Credit Suisse é apenas a base, mas a informação é um cálculo da Oxfam? Pois é, o cálculo também não faz sentido. Para analisar a metodologia da Oxfam, consultamos a nota metodológica do estudo original, disponível aqui na descrição do vídeo em inglês. Na segunda página, é possível identificar o quão falha é a metodologia. A Oxfam usa uma fonte de dados que mede a riqueza líquida de indivíduos muito ricos. Esta primeira fonte é a Forbes, que faz tal mensuração por meio de entrevistas com empregados, rivais, advogados e especialistas em ativos, bem como pelo monitoramento das negociações que conduzem, estimando a riqueza líquida por meio do total de ativos descontadas das dívidas. Tais dados são unidos aos dados do Global Wealth Databook 2016, que também utiliza o conceito de riqueza líquida. Lembrando que esse dado possui dados completos de apenas 23 países, estima os dados de todos os restantes, gêneros famosos e adorados pela mídia, números como 1% da população global tem a riqueza dos 99 restantes. Isso daqui é uma manchete e ela também está aqui na descrição do vídeo. Note como há um grande problema em estimar a riqueza por meio de soma de ativos menos dívidas. Se você ganha 5 mil por mês, 60 mil por ano, mas tem um total de 61 mil em dívidas, para Oxfam você é mais pobre do que um venezuelano que vive com 6 reais por mês, mas não possui dívidas. Quem tem 1 milhão na conta, mas possui dívidas que somam 1,01 milhão, para Oxfam é mais pobre do que um cubano que vive com 100 reais por mês, mas não possui dívidas. E um bebê que acabou de nascer e recebeu 2 reais para brincar é mais rico que 20% da população mundial, que possui riqueza líquida, negativa, ou zero. Ou seja, 1,5 bilhão de pessoas somadas, fonte, relatório da Oxfam, 2017, página 11. Esse relatório, de novo, está aqui na descrição do vídeo. Todos os links que esse texto coloca para a gente, eu estou deixando na descrição do vídeo para vocês acompanharem, traçarem, investigarem. Agora, para e pense, quem tem uma melhor qualidade de vida? Quem ganha 5 mil reais por mês e pode renegociar as dívidas que possui? Ou o venezuelano que passa fome na ditadura socialista? Quem tem 1 milhão na conta e pode obter crédito mais fácil? Ou o cubano que vive numa ditadura com comida racionada? Pois é, o conceito de riqueza líquida não faz o menor sentido, mas é o que o Credit Suisse e Oxfam utilizam para pautar o debate em todo o mundo sobre desigualdade de renda. Por fim, cabe salientar um terceiro problema do método da Oxfam, misturar dados oriundos de estudos com metodologias diferentes. Embora tanto a Forbes quanto a Credit Suisse utilizem o conceito de riqueza líquida, a execução dos estudos é totalmente diferente. A Forbes monitora a riqueza financeira e não financeira dos bilionários de forma contínua, individual e utilizando diversos métodos, o que deixa o estudo um pouco mais preciso. Já o Credit Suisse possui dados agregados de apenas 23 países e estima os valores para todos os demais, incluindo o Brasil. Ou seja, a Oxfam mistura banana com maçã. Em resumo, o estudo da Oxfam se baseia em dados incompletos e meras estimativas, utiliza um cálculo que não faz o menor sentido e ainda mistura banana com maçã para montar as afirmações insustentáveis como 5 brasileiros somam a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Mesmo assim, toda a mídia brasileira e pré-candidatos como Ciro Gomes divulgam essa informação por aí. Número 2, quem são os 5 brasileiros mais ricos? Ultrapassada a análise do relatório da Oxfam, vamos agora analisar a lista de bilionários que sustenta a outra parte da comparação. Os tais 5 brasileiros com a fortuna de 100 milhões. De acordo com o site da Globo, descrição aqui no... É link aqui na descrição do vídeo. Os 5 brasileiros mais ricos, de acordo com a Forbes, são... Jorge Paulo Leman, de 78 anos. A riqueza dele é de 95 bilhões de reais. Segundo, Joseph Safra, com 71 bilhões. Marcel Hermanteles, 47 bilhões. Carlos Alberto Cicupira, 40 bilhões. Eduardo Saverin, de 35 anos, com 29 bilhões de reais. Note que 3 dos 5 bilionários são sócios da mesma empresa, o fundo 3G Capital. De acordo com a descrição de Jorge Paulo Leman, no site da Forbes, Ele e seus sócios, Marcelo Telles e Carlos Cicupira, possuem participações acionárias na AB InBev, Bebidas, Burger King, Kraft Heinz. Infelizmente, a Forbes não fornece o cálculo da fortuna de cada bilionário. Mas outro ranking de bilionários, feito pela Bloomberg e com valores muito próximos da versão feita pela Forbes, o faz. Nele, podemos ver a riqueza de Jorge Paulo Leman, que está dividida entre dinheiro vivo, 10% da fortuna, 10% de ações da AB InBev, 63% da fortuna, outras participações acionárias, 23% da fortuna, e outros ativos, 4% da fortuna. A Bloomberg deixa claro que essa avaliação possui um nível de confiança baixo, duas estrelas entre cinco possíveis. E está baseada nas informações fornecidas pela Ambev brasileira, informações públicas fornecidas pelo fundo 3G Capital, e outras informações públicas relevantes. É importante salientar que boa parte da fortuna dos bilionários mundiais está em participações acionárias e não em dinheiro vivo. Ou seja, cada um deles fica mais ou menos rico de acordo com a oscilação do preço das ações que possuem. Pegando o exemplo da AB InBev, no momento em que eu escrevo este artigo, o preço das ações está próximo dos 80 euros cada. Se por algum motivo elas subirem, a fortuna de 3 dos 5 bilionários da lista subirá. Por outro lado, se elas caírem, a fortuna cai junto. Lembre-se disso quando alguém falar em impostos sobre grandes fortunas, ou aumento do imposto sobre heranças. Não há como cobrar impostos sobre participações acionárias enquanto elas não forem transformadas em dinheiro vivo, ou seja, vendidas pelos proprietários das ações. No caso brasileiro, o governo cobra 15% de imposto de renda sobre o lucro obtido com a venda de ações. Ou seja, se você comprar ações a R$ 10,00, elas valorizarem para R$ 30,00 e você efetuar a venda nesse valor, você pagará 15% sobre os R$ 20,00 de lucro. R$ 30,00 na venda, menos R$ 10,00 na compra. E não sobre o valor integral da venda. Por meio do site da Bloomberg, podemos fazer a mesma análise para os demais bilionários brasileiros na lista. Joseph Safra tem 4% de sua riqueza em dinheiro e 96% em participações acionárias privadas, não listadas na Bolsa. Marcel Teles tem 4% em dinheiro, 91% em ações e 5% em outros ativos. Carlos Cicco Pira tem 10% em dinheiro, 86% em ações e 4% em outros ativos. E Eduardo Saverin tem 4,5% em dinheiro, 93% em ações do Facebook e 2,5% em outros ativos. Portanto, entre 90% e 96% dos ativos desses bilionários, e, suspeito, de todos os demais, são inalcançáveis pelo governo brasileiro. Tributar participações acionárias não vendidas significaria, na prática, estatizar uma porção de cada uma destas empresas por meio de confisco, o que é inconstitucional. Entretanto, mesmo os 4% a 10% restantes provavelmente são inalcançáveis pelo Estado brasileiro. Por um motivo simples, o dinheiro está fora do Brasil. Jorge Paulo Leman mora na Suíça, onde seus pais nasceram, desde 1999, após seus filhos sofrerem uma tentativa de sequestro em São Paulo. Joseph Safra mora em São Paulo, mas mudou seu banco de investimentos, a maior fatia da sua fortuna, 41%, e residência oficial para a Suíça em 2012. Marcel Teles mora em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Carlos Sucupira também mora em Nova Iorque, nos Estados Unidos. E Eduardo Saverin mora em Singapura. Oh, Singapura! Ou seja, 90% e 96% do patrimônio desses bilionários é formado por ativos não tributáveis, e os 4% a 10% restantes em dinheiro, muito provavelmente, estão totalmente fora do Brasil. Resumindo, o governo brasileiro não pode tributar os 5 brasileiros mais ricos. Você pode até pensar como o Ciro Gomes pensa, os Estados Unidos cobram 40% de imposto sobre... Vamos fazer minha voz de Ciro Gomes. Os Estados Unidos cobram 40% de imposto sobre herança. Aqui cobramos apenas 4, 8%. Que a solução para o Estado brasileiro tome uma fatia da fortuna desses bilionários é aumentar o imposto sobre herança, certo? É errado! Uma das estratégias que milionários e bilionários utilizam para garantir que as gerações futuras usufruam do dinheiro que eles ganharam legalmente, trabalhando e criando empresas que geram milhares de empregos, é a doação das ações para fundações criadas por eles próprios. Muito comum nos Estados Unidos, como fizeram Bill Gates, Mark Zuckerberg e Michel Dell. Convenhamos, se você tivesse dinheiro para contratar uma miríade de contadores e advogados, a fim de garantir que o dinheiro que você ganhou trabalhando a vida inteira fosse para os seus filhos, ficaria aguardando o Estado tomar 40% dele após sua morte? Certamente que não, os bilionários também pensam assim. Ou você realmente achou que eles eram apenas filantropos doando ações para fundações? Ou seja, os bilionários doam suas ações para fundações em vida, fora do país, escapando do imposto sobre heranças. Quando eventualmente esses herdeiros vendem parte das ações, supondo que o farão e que isso aconteça no Brasil, pagarão apenas imposto de renda sobre o lucro da venda, 15%, e não o imposto sobre heranças, ainda que ele seja de 40%. No final, o imposto sobre heranças atinge somente os pobres e ou de classe média que não conseguem fazer planejamento tributário para escapar do imposto. Bela defesa dos mais pobres esta, não? Número 3. Conclusão. O que aconteceria se a fortuna dos 5 brasileiros mais ricos fosse distribuída a todos os brasileiros? Até aqui, vimos no primeiro trecho como o relatório da desigualdade de renda da Oxfam é baseado em dados incompletos e meras estimativas. Utiliza um cálculo que não faz o menor sentido e ainda mistura estudos com metodologias diferentes. No segundo trecho, analisamos a fortuna dos 5 brasileiros mais ricos e descobrimos como eles praticamente não podem ser tributados pelo Estado brasileiro. E agora, para concluir, faremos um exercício lógico. Vamos assumir que tudo o que vimos até agora fosse falso e que o Estado brasileiro fosse realmente capaz de redistribuir 100% do patrimônio dos 5 mais ricos. 284 bilhões de reais a cada um dos 208 milhões de brasileiros. Como resultado desta distribuição de renda, um nome fofo para o Estado assaltar uns e distribuir o fruto do roubo a outros, cada brasileiro receberia 1.365 reais. Uma única vez e todos continuariam pobres. Além disso, como seria necessário vender as participações acionárias dos 5 bilionários a outras pessoas para transformá-las em dinheiro vivo, teríamos também diversas empresas perdendo o valor de mercado pela massiva venda de ações. Milhares de empregos em risco pelo mundo e outros bilionários que comprariam as ações a preço de banana assumindo o lugar deles. Por outro lado, há uma outra instituição que concentra muito mais renda de todos os que moram ou atuam no Brasil. Esta instituição é, ironicamente, aquela que os defensores da distribuição de renda defendem, o Estado. Enquanto os 5 brasileiros mais ricos possuem uma fortuna de 284 bilhões de reais em ativos, o Estado brasileiro assalta 2 trilhões e 100 bilhões de reais dos pagadores de impostos todos os anos. E é com essa comparação que encerra o artigo. Enquanto a distribuição de renda dos 5 brasileiros mais ricos faria cada brasileiro ganhar 1.365 reais e 38 centavos, colocando em risco milhares de empregos e deixando todos os pobres, incluindo os ex-bilionários, se o Estado brasileiro parasse de assaltar todos os brasileiros, deixando que cada um ficasse com o fruto de seu trabalho, cada brasileiro teria a mais no bolso em média 10.096 reais e 15 centavos todos os anos. O que os defensores da distribuição de renda, como Ciro Gomes, não entendem, é que o problema do Brasil não é a existência de um punhado de bilionários que enriqueceram na iniciativa privada, gerando empregos e renda. Muito menos a desigualdade de renda que isso gera. O problema do Brasil é a existência de um Estado trilionário que assalta todos os brasileiros, sobretudo os mais pobres, diariamente. E a real solução para o Brasil é aquela que os liberais defendem. Menos assalto estatal, ou seja, menos impostos, e mais dinheiro no bolso de todos os brasileiros, ricos ou pobres. E este é o artigo. Esta é a leitura. Então, vamos comentar cada um dos trechos. Vamos fazer comentários sobre cada um dos trechos. Eu vou começar de trás para frente para falar a verdade, até porque esse finalzinho merece uma pausa. Lembra daquela história de que o Estado serve para distribuir renda? Então, não, não é. Pode ser difícil de provar isso. E aqui o Marcelo faz uma conta muito simples, faz a conta que os defensores da redistribuição de renda fazem. E olha, cacete, é 10 pau, 10 pau é grana, cacete. Quantas pessoas ganham isso por por ano? 10 mil reais por ano dá mais ou menos, aí, vamos dividir isso por 12, dá um salário de uns 850 reais, mais ou menos? Por aí. 850 reais por mês, 12 meses. Estou fazendo uma conta bem aproximada, bem no chutômetro. Entre 800 e 900 reais. Meu, isso é grana, né? 800 reais por mês? 800 reais por mês? Imagina se você, meu, 800 reais por mês, imagina se você ganha um aumento de 800 reais no seu trabalho. Porra! imagina se todo o Brasil ganha esse aumento. Todas as pessoas ganham esse aumento. Inclusive, aquele cara que mora lá nos cafundó do Amazonas que vive com muito menos do que isso. Tem gente que vive com um dólar por dia. Esse é o índice de extrema pobreza, um dólar por dia. pô, dá pra tirar uma galera da pobreza, hein? Isso é só o que se vê. Tem ainda o que não se vê. O que que não se vê? Esse dinheiro tá saindo do bolso de uma pessoa que poderia tá fazendo investimento, criando uma empresa, gerando renda, gerando riqueza, gerando riqueza eu já falei, gerando renda, fazendo poupança, guardando dinheiro, melhorando a qualidade de vida própria, melhorando a qualidade de vida, infraestrutura, investimentos, soluções de todos os tipos e esse dinheiro tá sendo jogado num ralo com uma possível desculpa de que tem saúde, essa saúde que a gente tem, educação, essa que a gente tem, segurança, essa que a gente tem. uma parte vai para a Petrobras, aí a Petrobras dá prejuízo, mas ela faz distribuição de lucros para os acionistas dela, né? Poxa, aporte nos correios, que dá prejuízo, aporte não sei mais aonde, né, Eletrobras, que dá prejuízo, aporte aqui, aporte ali, dá prejuízo, 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 prejuízo. A gente tá literalmente sustentando o Estado brasileiro e, assim, não é força de expressão, a gente tá mesmo, a gente tá mesmo. A gente tá pegando produção, produto, tempo de vida e dando para o Estado, jogando fora. sabe? Isso daqui é o equivalente a você fazer uma porta, você precisa construir uma porta, ou um teto, ou uma casa. Você constrói uma casa, aí você taca fogo nela e depois constrói outra casa igual. O que você fez? Você jogou tempo fora. O tempo que você passou construindo a primeira casa, você jogou fora. É mais ou menos isso. É idiota? Sim, é idiota. Idiota, é irracional. Ainda assim, é esse o efeito que o Estado tem sobre as nossas vidas quando ele tributa. É tempo da sua vida que você tá deixando de receber o pagamento dele em reais e dando esse tempo para o Estado. Faz essa conta, eu sugiro vocês fazerem essa conta. O quanto que eu ganho por mês, o quanto que eu ganho por hora. quando o Estado me tributa alguma coisa, quanto tempo da minha vida ele tá me roubando? Dá pra fazer essa conta. Dá pra fazer essa conta de quanto tempo que você demora pra ganhar pra você comprar um carro, uma casa, quanto tempo você tem que trabalhar pra isso. São umas correlações interessantes que dá pra fazer. Então, a primeira mensagem é essa. Ah, tem uma outra coisa mais importante, né? E aqui já indo pro segundo tópico. Quem é que... Aí você pode falar assim, Matias, mas quem é que disse que esses 10 mil reais vão ser distribuídos igualmente pra todas as pessoas? Esses 10 mil reais, eles são distribuídos, eles podem ir pros mais ricos. Os mais ricos eles vão ganhar 11 e os mais pobres vão ganhar 1. E aí a desigualdade vai continuar alta. Peraí, não tinha uma história que eu ouvi em algum lugar de que o Estado brasileiro tributa muito mais os mais pobres? Ah, então quer dizer que esse número aumenta em relação aos mais pobres. Então quer dizer que quanto mais pobre você é, mais esse número está acima da média. Certo? Vocês entendem? Ao invés de falar em 10 mil reais, eu vou falar em 10 unidades. A minha unidade vai ser 10. Se você tem um cara ganhando 5 mil reais e um cara ganhando 5 e um cara ganhando 15, a média é 10, não é? É. Se você tem um cara ganhando, se você tem 3 caras, um ganha 5, um ganha 10 e um ganha 15, a média ainda é 10. Certo? Esse 10 que está dando a nossa média é o mesmo 10 da distribuição dos 2 trilhões de reais do Estado brasileiro. Se o Estado brasileiro tributa mais os mais pobres, quer dizer que a parcela desses 2 trilhões relativa aos mais pobres é maior parte da parcela. quer dizer que é a parte da conta que leva a média para cima. Se o Estado tributa mais os mais pobres, e isso faz todo sentido, porque quando você paga imposto na fonte, quando você paga imposto numa mercadoria, o preço está saindo, você está pagando imposto igual independente da sua renda. Você está pagando, exemplo, um exemplo mais numérico. Eu sou uma dona de casa que vive no interior do Ceará. Quando eu compro um pacote de feijão, eu pago 50 centavos de imposto. se eu recebo por mês R$300,00, R$50,00, R$300,00, não, que conta horrível, Matias, que você foi inventar. Se eu ganho R$50,00 por mês e eu pago R$50,00 de imposto na compra de um feijão, esse imposto é 1% da minha renda. Se eu sou o coronel que ganha R$50,00 R$50,00 por mês, R$5,00 R$5,00 por mês, e compro o mesmo pacote de feijão, eu pago os mesmos R$50,00 de imposto. O imposto relativo à minha renda é 100 vezes menor. Certo? Concordam? Entendem? Então, eu estou pagando, ela pagou 1%, eu vou pagar 0,01%, 100 vezes menos. Certo? Ah, mas tem muito mais pobres. Não, eles pagam maior parte da parcela proporcionalmente. O que isso quer dizer? O Estado tira dos pobres mais do que os ricos. ele não dá nada para os ricos, ele não dá nada para ninguém, quer dizer, ele dá para algumas pessoas, mas não são necessariamente ricos. São, ele dá para a parcela que está na classe política, parlamentares, juízes, funcionários públicos, essas pessoas que estão sendo beneficiadas, não são os ricos. depois de algum tempo que você fica nesse trabalho de funcionabilismo público, você pode até ficar rico. É muito comum, na verdade. E a quantidade de rico que é, a quantidade de político que fica rico. Né? Né? Pega o Lula que o filho dele era limpador de merda de zoológico e virou empresário. Cacete! Só bastava o Lula virar presidente que o filho dele virou empresário de sucesso. Essa história fede. Enfim, não dá para usar o argumento de que se você é um esquerdista que fala que o Estado tributa mais os mais pobres, se você fala isso e se você acredita nisso, então você por coerência por lógica e é uma premissa que eu concordo, acho que o Estado tributa mais os mais pobres, ele pesa mais sobre os mais pobres, então desses 10 mil reais que cada pessoa contribui forçosamente, sob ameaça, coercitivamente para o Estado brasileiro, a maior parte disso vai para os pobres. a renda dos ricos vai aumentar muito pouco em valores absolutos. Vai aumentar muito menos que os pobres. Mas as oportunidades que não se vê, mas o que bastiar diz que a gente não vê. Trabalho, oportunidade de trabalho, oportunidade de negócio, oportunidade de crescimento, estudo, quantas crianças não conseguem estudar porque tem que ajudar em casa a trabalhar. Com essa grana, com certeza é a diferença de muita gente entre estudar e trabalhar. Com certeza um monte de moleque que está abandonando a escola para ajudar em casa não ganha não consegue ajudar com 800 reais por mês. Com certeza. Com certeza. Então, na maioria dos casos, isso faz diferença. Mas o Estado brasileiro quer te ajudar e ele te dá educação pública gratuita e de qualidade. Não é gratuita, não é de qualidade. Pode até ser pública, mas não é gratuita nem de qualidade. De qualidade, não é porque a gente vê os resultados que isso tem. Um monte de analfabeto, não sei o que, não sei o que. E também fala, não, o brasileiro, ele não tem qual que é o nome? Mão de obra capacitada. Ué, decide se a educação é boa ou não é. Então, você não consegue, você não pode argumentar que a educação pública é boa. Segundo, é gratuita? A educação pública é gratuita? Não, você está pagando, todo mundo está pagando. Inclusive, quem não está usando. Gratuita, não é. Você paga mesmo que não use. Você paga todas mesmo que não use. Beleza, vamos continuar. cadê, cadê? Eu quero falar sobre o primeiro tópico dele. Que são os brasileiros mais ricos, a gente já falou um pouquinho disso. Sobre metodologia, a metodologia da Oxfam. É, eu não tenho, eu acho que eu não tenho muito a contribuir nesse tema. Nesse tema. Vamos, 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 talvez colocar, apontar uma ou duas coisinhas. Sobre essa história de riqueza líquida. que é, que é, inclusive, que é, inclusive, o tópico mais abordado. Que, na verdade, é o que está mais claro, né? Dívida. Por que que está errado você mensurar dívida? Vamos pegar, assim, um brasileiro médio normal. Já sei, vamos abordar essa questão da seguinte forma. Eu tinha pensado no que eu ia falar enquanto eu estava lendo, aí eu esqueci e agora eu lembrei. Vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer um exercício de metodologia com vocês. É mais ou menos o seguinte. Você vai fazer uma inferência, a gente faz uma inferência errada e a gente, vocês já brincaram de labirinto? Aquele desenhozinho de labirinto? O que que você, o que que você faz quando você está tentando descobrir o caminho lá com o lápis? Aquela coisa de criança. Tem um labirintuzinho desenhado no papel, você pega o lápis, ajude o carteiro a chegar na casa para entregar a carta. Ajude o rato a chegar no queijo. O que que você faz? Você começa do queijo até o rato e depois você vai do rato em direção ao queijo e você tenta encontrar os dois no meio. Esse é o melhor método porque você vai aproximando os dois. Aqui, nesse estudo, é mais ou menos o que ele tenta fazer. Só que ele começa admitindo como correto um resultado errado e aí, por negação, ele completa do outro lado. Como assim, Matias? O que que você quer dizer com isso? eu vou falar o seguinte, vou tentar dar um exemplo. 90, 70% do corpo humano é formado por água. Certo? Certo. aí, você conclui, você faz umas contas lá e fala, olha, eu concluí aqui que o Matias tem por exemplo, 40 litros de água no corpo. 40 litros de água no corpo. Não, não, é que isso daí também, essa conta vai dar vai dar merda. Vamos pensar diferente. Eu tô tentando aqui bolar algum exemplo até meio que on the fly. Alguma coisa, por exemplo, olha, o Matias, ele tem uma quantidade de água no corpo dele e tem uma outra quantidade de água no quarto. Então, eu sei que no quarto do Matias tem 10 litros de água. Tem 10, 40 litros de água, sei lá. E tem uma piscina, uma piscina, uma piscina no meu quarto que tem um volume de 35 litros. E você faz algumas estimativas e você conclui que ela tá cheia. Aí você conclui que o Matias tem 2 litros de água no corpo. Essa conta tá absurdamente errada, o Matias tá desidratado, então. É isso o que esse estudo tá fazendo. ele tenta deduzir coisas a partir de um número que ele não tem confiança. De um número que não, que é uma estimativa e fala, olha, se esse número tá certo, então tem tudo isso. Só que o número não tá certo. As conclusões que esse número vai trazer podem estar equivocadas. sabe quando você tá fazendo aula de matemática e o professor fala, confere pra ver se o resultado faz sentido? É isso o que esse cara não fez. Vou dar um exemplo. Eu vou tentar fazer esse exemplo inclusive de cabeça. a raiz quadrada de um número é igual a 4. Raiz quadrada de x é igual a 4. Aí, pra gente descobrir se isso, se essa equação tá certa, a gente tem o que resolver. Como é que resolve esse tipo de equação? Raiz de x é igual a 4. Você eleva os dois lados ao quadrado, fica a raiz quadrada de x elevado ao quadrado é igual a 4 elevado ao quadrado. Você simplifica, isso vai dar x é igual a 16. Aí, o que acontece? Se você não toma cuidado com essa conta, você pode acabar concluindo coisas como x pode ser menos 4, x pode ser menos 16. Eu não tô falando que esse é o caso. Eu montei um exemplo que não adiantou muito. Mas, depois que você faz um resultado, depois que você termina essa conta, você tem que olhar para o resultado e interpretar aquilo. Você fala, meu, não faz sentido nessas condições, x é um número negativo. Do mesmo jeito que não faz sentido nessas condições, ou pelo menos é questionável, altamente questionável, que 5 brasileiros tenham a riqueza de metade da população brasileira. Ah, mas a gente fez a conta e deu isso. meu, a matemática ela só te dá um resultado de qualidade se as premissas que você admitiu forem de qualidade. Se você partir de premissas absurdas, o seu resultado vai ser absurdo. E esse resultado é absurdo. Não é verdadeiro. Desculpa, inclusive, pelo negócio da matemática. Foi no calor do momento e vocês sabem eu não faço edição nos meus vídeos. Eu falo direto. Então, assim, meu, é problema de sexta série. Metodologia. Depois que você termina de fazer um estudo, você olha para o estudo e fala essa merda reflete a realidade. Nossa! que conveniente, né? A gente vai publicar esse estudo assim mesmo, porque defende as nossas ideias. Fatos não existem, né? A gente pode olhar para a realidade de qualquer jeito. Então, esse... Assim, é uma metodologia. Olha, eu vou estimar vou pegar aquele exemplo dos barbichas. É uma esquete muito engraçada, muito engraçada, que chama Sapa Pênis. E o cara chega assim, ah, então, qual que é o tamanho do seu... que você calça? Ah, é trinta e... é trinta e oito. Ah, 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 não, é que a gente está usando uma numeração nova. que é o tamanho do seu pênis, é o tamanho do seu pau. Aí, assim, é uma estimativa. Você vai medir o tamanho de uma pessoa pelo tamanho do pau dela, ou do pé dela, ou da mão dela? A gente sabe que tem pessoas que são desproporcionais. Ah, mas você pode chegar numa margem, numa estimativa. Sim, você pode, mas você tem um erro que é muito grande. E conforme você vai fazendo operações em cima desse erro, ele vai acumulando, ele vai se propagando, e ele pode crescer. Tem casos de erros que ficam maior do que o valor que você está medindo. Você começa medindo um... Você começa a fazer a estimativa a partir do tamanho do pé do cara, e você fala, ah, então, a média de altura das pessoas em Singapura é de três metros de altura. Não faz o menor sentido. É esse tipo de coisa. A gente usou aqui uma metodologia e a gente concluiu que as pessoas que moram em Singapura têm três metros de altura e pesam dez quilos. ou a gente a gente usou como base a densidade e concluiu então que elas pesam o dobro de uma pessoa normal. Elas pesam cento e quarenta quilos. Não faz sentido. Em Singapura as pessoas não têm três metros de altura. Tem alguma coisa muito errada nessa sua metodologia. Muito errada. ou seja depois que você termina a conta você olha para a conta e fala essa merda faz sentido esse número faz sentido. Onde é que podem estar os casos de distorção? No caso desse estudo aqui é esse conceito de riqueza líquida. A sua riqueza não é a quantidade de ativos que você tem menos a quantidade de dívidas que você tem. Isso mal é mal faz sentido para empresas? Mal é mal é isso é chamado de patrimônio líquido para as empresas. Tem empresas com patrimônio líquido negativo e tem empresas que estão indo muito bem. Tipo é claro não é a coisa mais confortável do mundo você ter patrimônio líquido negativo mas às vezes você tem uma visibilidade de lucro que está lá na frente. empresas de infraestrutura elas têm uma uma oh caramba elas têm um retorno que está lá assim para 10 anos 10, 15 anos então assim você vai passar 30% da vida da empresa operando em prejuízo com patrimônio líquido virado a empresa está quebrada? Não está indo muito bem nossa mas está falando aqui que ela tem riqueza negativa pois é a métrica que você está usando está toda errada a métrica que você está usando não serve para dizer isso patrimônio líquido não serve para dizer valor de empresa o que serve para medir valor de empresa é fluxo de caixa descontado é outra coisa então eu espero que por exemplo a gente fez uma conta que a média de idade das pessoas de Singapura é de menos 8 anos elas têm idade negativa elas estão sempre elas estão sempre as pessoas que vivem hoje vão lá e vão nascer daqui a 8 anos umas coisas absurdas assim eu não estou dizendo que é esse o caso estou dizendo que esse é um tipo de cheque um tipo de análise que você tem que fazer um tipo de análise que você não pode deixar passar aí você encontra a fragilidade nos estudos porra aí você começa a investigar e descobre todos esses pipocos aposto que esses caras da Oxfam eles falaram ah ninguém vai checar a metodologia mesmo ou a maioria das pessoas não vai checar a metodologia mesmo então foda-se bota aí é conveniente para a gente é conveniente para o nosso discurso para a nossa ideologia então bora coloca aí aumenta então assim a leitura vai ficar por aqui os comentários ficam por aqui espero que vocês tenham gostado eu sei que eu fugi um pouquinho do tema que eu estava propondo sobre aqueles da gasolina mas esse artigo é muito legalzinho muito legalzinho e aí amanhã retomamos com nossa programação sobre gasolina beleza muito obrigado e boa noite boa noite boa noite Obrigado.